O que é a escuridão? Contemple. Eu vi uma coisa. Uma visão. É que você lê histórias demais. Não foi de verdade! Tudo o que os Skeks já nos disseram é mentira. Agora todos nós e tudo o que existe está em risco. Juntem-se a mim para podermos nos unir contra os verdadeiros inimigos, os Skeksis. Nós somos eternos! Uma resistência está surgindo. Tem certeza disso? Não. Mas tenho esperança. Contemplem o poder da escuridão! Não! A esperança é frágil e preciosa. A esperança atrai a luz, afastando a escuridão e revelando o seu destino. Eu acho que nada vai voltar a ser como era antes, Rian. Não. Vai ser melhor. Agora... Legenda Adriana Zanotto